Como prometido no último vídeo, bora fazer uma análise de uma partida do YouTube Ninja, tá? Vou deixar o canal dele na descrição aí, primeiro o link, vai lá e se inscreve pra você analisar o top 4 do servidor asiático lá, o que é que tá rolando. Então vem comigo, que eu sou o Zerg, seja bem-vindo à devolução! O jogo já começou aqui, carregaram super rápidos e ele tá de surreal, tá? A maioria das partidas dele é de ADC, então a gente vai ter que assistir aquele jogando de ADC lindamente, lembrando que ele tá no rank Challenger, então aqui são partidas de Challenger já. A gente vê os dois não indo diretamente pra bot lane, o que já faz uma diferença, ele e o Alistar ali, né? O Alistar vaquinha. O Alistar parou pra ver se vai rolar Invade, ele deu um wardado ali logo na frente da galera e perdeu o ward, já vacilou ali nesse ward, né, velho? Mas, na verdade, ele devia ter voltado, ele viu que o cara tava ali e voltou, mas ok, tudo bem. Nada sem muito problema. Ele tá na lane, o Alistar vem, vai wardar de novo. O wardar brush ali, deu o cover pro Shinzau começar, o Shinzau não começou no head, interessante isso. Já tomou uma puxada do Alistar, o Alistar já tomou uma puxada do Blitz ali. Tá tranquilo, é um Alistar. Pera aí, só um minutinho. Ok, vamos continuar aqui, a briga já tá rolando ainda. Ele conseguiu farmar, farmou muito bem aqui e tá brigando tranquilo. Porradinha de lá, porradinha de cá. Mas bem mais rápido que o LoL PC. Depois a gente entra nessa parada, onde eu tô defendendo um pouquinho que o Adrift vai ser mais difícil que o LoL PC, tá? Porque aqui o Reflect vai ter que ser um pouco mais rápido, não dá pra você errar muito. Os erros aqui são bem mais cobrados. Contra pessoas, o Adrift vai ser bem mais complicado de se jogar. Mas ok, muita gente vai achar que não. E depois a gente entra nessa discussão, porque eu quero argumentar um pouco com vocês e ver o que vocês acham. De qualquer maneira, o farm tá muito bom. Eu não vi ele errando nenhum aqui pra falar a verdade pra você. Trabalhando bem, forçando o lane. Não sei onde tá o jungle inimigo. O Xin Zhao dele tá lá no blue. Ele tá sem o cover. E tem sem o Ard aqui embaixo. Então se o jungle inimigo tá aqui, pode gankar esses caras agora, né? Toma o gank do... Toma o puxão de novo. O Alistar. Tranquilo, tá com vida boa. Vai voltar. Não, o Ardor foi pra cima. Deu o engage em cima do Blitz. O Blitz tá tancando bem. Porradão, começou, bateu e o jungle tava aí igual eu imaginei, tá vendo? Estavam avançados. O jungle tava aí, acabou matando o Alistar. E acabou mandando o Ezreal base. Beleza, o lane tá avançado. Ele consegue base e voltar bem tranquilo. Enquanto isso, o Xin Zhao tentou um gank na área ali. Bem sem muita efetividade. E vai no top sabendo que o Lissin tá embaixo. Beleza, o Lissin tá embaixo. Posso ir gankar ou roubar a jungle do Lissin aqui. Foi em cima, foi nos Krugs lá. Tá quebrando as pedras. O Alistar tá voltando. Vai guardar ali pra não tomar gank do Lissin. Aquela Ward quebrada do Ezreal acabou fazendo com que ele tomasse esse gank, tá? Aquela Ward dentro do Baron também não tem lógica nenhuma. Não entendi porque aquela Ward tá dentro do Dragon ali. Nesse momento de jogo. E ele tá avisando lá em cima. Pro Lissin que tá complicado. Que os caras saíram daqui e podem tá indo lá pegar ele. Olha lá. E ele avisando. O Lissin lá ainda. Ele tá jogando aqui pra estar atenção lá em cima. No Lissin. Continua farmando. Farmando bem. O Blitz voltou. Ninguém sabe cadê o Lissin. Onde que ele tá. Desculpa. Eu tô chamando de Lissin. Mas é o Shinzal, tá? Desculpa. Ninguém sabe onde o Lissin tá. O Shinzal tá ali. O Shinzal pegou ali legal a Fiora avançando em cima da cara. Ele deve matar aquela Fiora lá em cima. Conseguiu matar a Fiora lá em cima. E eles tão brigando aqui embaixo ainda. O Blitz startou. É porque o Lissin tá aqui. Beleza. Ele entendeu isso. O Alistar não. Ele joga bem. Ele realmente joga bem. Ele entendeu que o cara tá colocando muita cara aqui pra gente. Vai dar ruim. E o Alistar? Não. O Alistar ficou mais à frente e acabou morrendo. Ok. Ele não pode morrer. O Alistar até pode. É de boa. Dois Bs ali. Deu pra ele ver os Bs. Isso aí facilita a vida dele. Porque ele pode farmar bem tranquilo. Sabe que os caras tão na base. E essa informação é interessante. Sabe? Essa pequena informação que você tem sempre. Quando o cara tá dando B ou não. Onde ele tá. É muito bom. O Xinzal continua arriscando. Viu que os caras deram B aqui. Ficou lá. O Lissin chegou. Foi pra cima dele. Acabou tendo que flechar. Ou seja. Tomou uma surra ali nessa brincadeira. Xinzal devia estar com vida. E o Zrill foi. Comprou seu item. Tá voltando o lane lá. Bem tranquilo. Deu uma olhada ali em cima. Como é que tá? Deu uma olhada aqui. De boa. Xinzal tá voltando. Objetivo primário vai nascer agora. Que é o dragão. Vamos ver quanto tempo eles vão demorar. O Xinzal já tá dando B nesse momento. Ele já devia ter dado B. Resetado. E preparado pra fazer o dragão. Ou preparado pra ganhar vantagem. Pra fazer o dragão. Tá? O top laner deles. Que é a Akali. Tá aqui embaixo. Então eles tem vantagem numérica. Ela tem que fazer rápido esse dragão. Ela tá lá do lado do dragão. Tá vendo? Pode. Ela vai vir aqui pegar vantagem. E empurrar essa lane aqui. E é o que eles querem fazer. Então eles tão batendo de pouco em pouco. E o Lissin chegou. O Xinzal tá dormindo. Velho. O Xinzal é triste nesse jogo. Tá atrapalhando. Bastante o jogo de todo mundo aqui. E esse é a challenger. Tá? Eles tão brigando. O Zru ficou pra pegar a catapa. Achou mais importante. Vai lutar de longe. Ok. Conseguiu um ultimate até legal. Só que essa teamfight. Tá meio complicada pra eles aqui. A Lissin tá morta. A Akali tá morta. Mata o Lissin. Ele chega por último aqui. Não vai. Beleza. Consegue em todo mundo. Só que a Fiora tá farm free. E aí ele marca. Vem logo. Vem logo. Vem logo. Vamos fazer esse dragão. Já que a gente conseguiu esses dois abates. E os nossos bichos já nasceram. É muito rápido. É o que eu te falo. É cobrado muito rápido. Morreu todo mundo. Já nasceu todo mundo. Já tá indo pro Dragon. Vai cobrar a Fiora. Só que a Fiora levou a torre. Então acabou que foi ruim pra eles. Eles garantiram o primeiro objetivo do Dragon. Só que perderam a torre. Então objetivo por objetivo foi cobrado. E... Ah, foi dois a dois. Acabou. Ficou no pau a pau. Foi cobrado. Mas o Dragon é deles. A torre. Um objetivo menor do que o Dragon. Por mais que ele já é a primeira. Ainda assim... É. Vale pra pau. Pra falar a verdade. A diferença em ouro devia estar mais ou menos igual. Por causa disso. Um Dragon por uma torre. Pela primeira torre. Justo. O Zul tá bem. É um dos caras que podem carregar o jogo. Então ele tá bem. Ele tá tranquilo. Tá jogando de boa. E os personagens... Tá 5 barra 4. O jogo tá bem equilibrado nesse momento. O Lee Sin tá bem. Só que o ADC de lá não tá tão bem. Então tem que pensar nisso. O Lee Sin tá aqui de novo. Tá acampando esse bot aqui de qualquer jeito. Porque o Xin Zhao também não faz pressão. O problema maior desse time de cá é o Jungle. O Xin Zhao tá jogando muito mal. Ele não faz pressão em lane nenhuma. Ele fica só farmando. Parada e assim por diante. E é um Xin Zhao. Não é um Master E. Se fosse um Master E... Ok. O Xin Zhao consegue fazer pressão no início. Principalmente igual um Lee Sin. Tomou o Grab aqui. Vai morrer. Morreu. Tentou fugir, mas morreu. Não teve jeito. É. O Grab do Blitz acontece, tá? E eles foram contestar o Arauto lá. Só que eles estão sem o Sreal. Também estão... Eles estão na vantagem ainda. São 4 contra 3. Não conseguiram contestar. Arauto feito pelo time de cá. Ok. Ganharam aí. Estão com o objetivo na frente. O Xin Zhao endoidou. Tá sozinho lá em cima contra a Fiora e o Lee Sin. Foi pra cima. Vai enfrentar a Fiora. A Fiora tá forte. É possível dar só lá o Xin Zhao? O Xin Zhao tá forte, velho. Ele aguenta demais. O personagem do Xin Zhao tá forte. Olha onde ele tá. Erradíssimo, tá? Erradíssimo o que aquele Xin Zhao tá fazendo. Se tiver visão lá, ele vai ser pego. Vai acabar morrendo. Foi em cima. Sabe que o Lee Sin tá ali. Tá. Conseguiu sair fora e ainda ficou vivo. Esse Xin Zhao é muito maluco. O Zrill tá fazendo o melhor que ele pode. Não tá avançando. Vai pegar o Red aqui. Principalmente porque ele já tá com o Heavy de Xin Zhao. Certeza. E eles conseguiram pegar ali o Lee Sin de graça. Bom demais. Tem uma vantagem de pessoas. Ele marca que tá no bot. Mas ok. Você tem que pressionar o mid ali. É a vantagem. Não precisa pressionar o bot. Pode pressionar o mid mesmo. Ele quer pressionar o bot. Pra ele é bom também. Mais tranquilo. Vai tentar um ultimate lá pra ajudar. Vamos ver se vai pegar. Pegou dois. Dois. Pegou dois. É o que apareceu lá atrás do mapa. Não deu pra gente ver o quanto pegou. Agora ele vai conseguir levar essa torre aqui. Porque não tem ninguém pra segurar ele. Deu o sinal de Danger pra galera voltar. Não precisa dar esse over aí na torre. Porque pode morrer todo mundo. E isso pode ser um problema. O Xin Zhao volta. Ok. Jogou bem o Xin Zhao. Tem que voltar mesmo. Olha lá. Ele só morreu de graça. Não precisava ter feito aquilo. A vantagem era toda deles. E o Zrill continuou jogando. Bem tranquilamente. Tá jogando tranquilo. Tá jogando de boa. Sem muita decisão que ele tem que tomar aqui. Fazendo papel de ADC mesmo. Vou farmar. E Larskis. Ainda mais de Zrill. Que ele tem um escape muito bom. Foi pra cima da Fiora. Mas contando que o Xin Zhao vinha. E o Xin Zhao chegou depois. Passou um aperto aqui. E o Lissinha acabou matando ele por causa disso. Acho que o Xin Zhao deu uma demoradinha pra chegar. Poderia ter chegado antes. Ele jogou bem. Jogou no cano. A Fiora bate muito bem. E agora chegou 3 contra 2. Foi pra cima. O Zed chegou atrás. Eles vão ter que voltar. Jogaram bem. Voltaram. Não tinha por que eles correrem atrás ali. Ah não. Na verdade. É. Não deu certo. Deu certo. É. Achei que eles tinham corrido atrás. Mas não. Não tinham por que correr atrás. Mesmo. O Xin Zhao até voltou pra matar. E ganhar a teamfight. Esse jogo tá meio que garantido pra eles aqui. O jogo vai ser até rápido. 11 barra 7. O dragão é deles de novo. Ah não. Até que não. Vai nascer todo mundo. Dá tempo de contestar. O Xin tá lá no top. Vai tirar a Akali. Ok. Mas o dragão vai nascer agora. Se o Xin não descer. Esse dragão é deles. Eles deram um B. Eu não sei como tava a vida. Não dei uma olhada. Mas eu devia ter dado uma olhada antes. O dragão tá ali. Dá tempo agora deles se arrumarem. O time de lá se arrumar tranquilo. A Akali tá morta. E podem ter entregado esse segundo drag aí. Esse drag aí. Pode ser um começo de uma virada. Se eles perderem ele. A Fiora tá ali do lado. Não sei cadê o Lissin. O Xin Zhao foi lá. Ver como é que tava o drag. O Xin Zhao tá chamando. E eles começaram o drag. Agora começaram a teamfight no meio. Que não deveria ter começado. Ficaram em desvantagem. Perderam o Zed nessa brincadeira. Perderam a Ary também. Então pau a pau. Tá 4 vs 4. Só que... O Xiu foi marcado. O Xiu foi marcado. O Lissin chegou em cima. Deu em sec. Conseguiu jogar no meio. Mas estão ganhando a teamfight. Aquela coisa. O Xin Zhao tá muito forte ainda. Não o Xin Zhao. O Xin Zhao aqui desse jogo. Mas o Xin Zhao como personagem tá muito forte. O Xiu jogou bem, né velho. Ele pulou de barra da torre. Conseguiu matar. Ele ainda tá ali brigando. Querendo pegar o Lissin. Pra matar ele no final. Tá dando muito dano. Nesse momento. O Xiu já tá com o segundo item. Não tá? Se eu não me engano. Tá com o segundo item já. E isso faz uma diferença muito grande, tá? Muito grande. Porque ele já vai... Ele já tá dando muito dano. Tá no... Pode-se dizer que tá no Power Spike lá no momento. Eu queria até ver os itens que ele tá nesse momento. Depois a gente pode voltar e analisar. Que build que ele tá fazendo. Dá pra gente analisar também. Dá pra mostrar lá os builds que os caras fazem. Pros personagens. Acho que mostra pelo rank. Depois a gente analisa. Do jeito que ele tá fazendo pro Israel. Eu não vi aqui ele comprando, tá? Vai fazer o blue dos caras. Ok. Garantido segundo o Dragon. E essa garantida com aquela Team Fighter. 16 barra 9. Meio que acaba o jogo, tá? Meio que acaba o jogo. Então... Por mais que... No início de jogo... O Lee Sin tenha... Tenha gankado aqui. Ele deve ter ficado atrás do farm do Shinzao. Porque ele não acertou os 3 ganks. Ele tentou 3. Acertou 2, eu acho. Conseguiu matar 2 vezes. Isso acabou atrapalhando ele. Os caras foram um Baron de 3. Não aguentaram. Foram um Baron sem Israel. Muita loucura. O Blitz chegou ali. Tentou fazer alguma coisa. Não conseguiu. Os caras são meio malucos. Mas beleza. Tá início de jogo ainda, né? De Wage Rift. Então talvez eles erraram. Não sabem exatamente ainda o potencial pra fazer um Baron. Em 3. Tentaram ali. Não conseguiram. Demora muito. E é muito forte o Baron. Nesse início aqui. Depois o Baron... Com o Zuru eles faziam, por exemplo. Então... Não entendi muito bem. O Zuru tá formando muito bem, velho. Ele erra pouquíssimas catapultas. Pouquíssimas. Pouquíssimas catapultas. Pouquíssimos Minions. Voltaram ao Baron lá. Estouraram. Vamos ver se tem Ward. Não tem. Tá todo mundo em cima. Menos a Akali. Com o Zuru aí faz uma diferença muito grande. A Akali dá meio menos dano. Beleza. O Blitz apareceu. Se eles matarem esse Blitz, o Baron é dele. Só que tem mais gente ali. Entraram no Team Fight. A briga começa. Já mataram o primeiro. Mataram o Lissin também. Eles estão na vantagem. Estão debaixo da torre. Não morreu ninguém ainda. O Zuru pulou. Batendo pesado. Jogou pra cima. Vai matar a Akali. Não matou. A Akali não. Desculpa. A Kaiça. Matou a Kaiça. E a Arya já era. Morreu também. 4. Agora pode fazer o Baron. Ou pode acabar o jogo. Acho que dá pra acabar o jogo. Dá pra Emidia acabar o jogo. Tá de ex. Todo mundo tá morto lá. Eu acho que eles vão resolver fazer isso. Aqui não tem as duas torres do Nexus. Então cai muito rápido. E aí vai acabar o jogo mesmo. Às vezes o Baron acaba não se vindo pra nada. Porque aí. Você consegue dar um desse. Acaba o jogo com o GG. Bem rápido. Bem tranquilo. 12 minutos. Os caras nasceram. Mas não dá tempo. Se você focar o Nexus. Você ganha. Bela jogada. Velho. Bela jogada. Tá. Aqui ele ia pegar Redestruído. Beleza. Foi a Trindade. Como segundo item. Foi a Trindade que ele pegou. E Mana Money como primeiro item. Beleza. É a mesma build que eu tô fazendo. É a build meio que recomendada. Uma das builds recomendadas. Tá. Do jogo. Ele tá mandando essa build pro Svril. Na hora que fecha o Mana. Ou fecha a Trindade aqui. O segundo item. Ele tá muito forte. Ele pode. É o Power Spike dele ali. É onde ele vai mais destruir. E foi onde o jogo nem passou. Né velho. Ele fechou o terceiro item de extra. Porque ficou muito fácil o game. Jogou bem. Fez o papel dele. Esse é o papel de ADC. Mas ao mesmo tempo. Não gosto desse estilo do Shinzau de jogar. Não gostei. Não deu nem pra analisar a Kali. Muito menos o Zed. Porque você não tá na lane. Os caras jogaram pouco. Eles fizeram o que tinha que fazer ali. Manteve pressão o Zed. Manteve em cima da área. Né velho. Isso é muito bom. E a Kali. Eu acabei nem vendo o que ela fez no jogo aí. Olha só. Deu poucos vacilos ali. Mas vacilo de visão. Porque não tinha. Eles perderam a visão de Ward. E venceram bem de boa. Foi bem rápida a partida. Vamos analisar a segunda partida aqui. Vou pegar uma segunda partida dele aqui. Pra gente dar uma analisada também. Gostei desse estilo de jogo dele. Mas eu trago isso em outro vídeo. Porque eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí